Vamos começar com a palestrante do Agropacto de hoje, Adriane Pachão, ela que é da SDA e vem falar sobre o selo arte. Adriane, o que é o selo arte e qual a sua importância para o produtor? Na verdade o selo arte é um selo que vem agregar valor ao produto de origem animal de uma forma geral ou seja, derivado de leite, de carne, de mel, embutidos, de forma a conservar a cultura local conservar aquela característica inerente de cada região, reconhecer essa cultura forte que cada região tem principalmente a gente aqui no Nordeste, nós somos bem favorecidos em relação a esse selo arte e com o selo, os nossos produtos regionais, eles vão poder ser comercializados em todo o Brasil então eles perderam a barreira que existia entre o Serviço de Peção Municipal, Estadual e Federal onde só aqueles que o Serviço de Peção Federal poderiam ser comercializados entre estados então o selo arte veio trazer essa agregação de valor, seja de valor econômico, seja de valor cultural permitindo que os novos produtos regionais, eles compongam em prateleiras de igual para igual com todos os outros produtos do Brasil à forma então esse é o grande adefeito do selo arte é para oficiar essa quebra de barreiras, essas produtas e ainda fortalecer o desenvolvimento local e principalmente fomentar a cultura de uma região Agora Adriana, para obter o selo arte, como é que o produtor deve fazer? Ah, aí hoje a gente vai discorrer aqui por quase 40 minutos, né, sobre essa questão mas o princípio de início, ele tem sim, é obrigatório, ele tem o registro do Serviço de Inspeção seja ele Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal e aí depois que ele tem a sua certificação sanitária do produto é aquela que confere a inocuidade, a segurança do alimento aí sim é que ele pode estar requisitando a Secretaria de Agricultura a concessão do selo arte aí vem todo um nado de bolsas práticas agropecuárias, né, de uma equipe que avalia se realmente aquele método que ele está utilizando é um método artesanal, é um método tradicional para aí sim ser liberado o selo arte e uma vez que o selo arte, esse produto dele ganha o Brasil Muito obrigada Obrigada